Pessoal, estamos aqui no SEMA Show, um stand da DynaBraid. Muitas novidades, eles estão lançando uma linha nova chamada Nitro. É muito interessante, tem para todo tipo de serviço. Jason, qual a expectativa da DynaBraid com essa linha nova Nitro? O que estamos tentando fazer com esse novo lançamento, é expandir nosso produtivo e também aumentar nosso produtivo e oportunidades. O tools são muito bem-vindos, e eles traziam a qualidade nível um pouco mais alto do que antes. Também vai ter diferentes configurações de produtos que satisfaziam diferentes aplicativos, então você vai ter um grande e um grande sensação de produtivo para o mercado, para servir o automotor de aftermarket. A qualidade DynaBraid que todo mundo conhece, numa linha mais acessível, muitas novidades. Em janeiro, no Brasil, vamos ter essa linha acessível para todo mundo que mexe com carro, tem oficina, vai ser bem legal. Música 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 Música